Por exemplo, um dos maiores publicitários desse país, Nisanguanais. Surgiu assim a possibilidade dele pegar a conta publicitária. Onde é que era o escritório dele? Num fundo de galeria, num escritorinho escuro, numa salinha e era ele só. E aí ele entrou abusado numa concorrência pra ganhar uma grande conta publicitária. E a conta dele foi aprovada pra participar do processo. Só que a empresa falou, eu quero visitar essa empresa pra ver qual é a estrutura que ela tem pra poder me atender. Como é que o cara ia visitar uma salinha lá no fundo de uma galeria? Ele chamou os amigos, alugou o sobrado por uma semana, colocou escrivaninha, colocou computador. Quando chegou a visita da empresa, tava ali todo mundo trabalhando, mexendo ali nos computadores, aquela coisa. Beleza, então participou do processo, ganhou. Aí realmente ele teve que alugar o sobrado e nasceu ali a DM9, que é uma das maiores agências publicitárias desse país. Tudo começou aonde? Lá num jeito abusado de fazer a criatividade. E criatividade não é somente gerar coisa nova, é também abandonar coisa velha.